Oi, pessoal! Espero que todos estejam bem. E hoje, a gente vai fazer o molde do organizador de berço. Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar de um tecido principal de 40 por 32 cm. Então, a gente vai fazer, cortar duas vezes o tecido principal, duas vezes o forro e duas vezes a manta. Então, vai precisar de 40 por 32 cm. Depois disso, a gente vai precisar de duas faixas de amarração. Essas duas faixas, ela vai ter 70 cm por 8, tá? Então, são duas faixas de 70 por 8. E depois, a gente vai precisar de uma outra faixa que vai ser da lateral. Então, vão ser duas vezes essa faixa. Ela vai ter 1 e 13 por 11 cm, tá? E aí, a gente vai precisar também cortar pra manta, que são duas mantas, né? De R1, de 1 e 13 por 11. E o bolso também, que a gente vai fazer, aquele super bonitinho que vai ser na frente, ele vai ter 22 cm por 34 cm. Então, a gente vai precisar de um tecido principal e um tecido de forro, tá? Então, a gente vai precisar fazer esse aqui primeiro, pra gente recortar tudo isso, pra gente fazer, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Nesse tecido principal, a gente vai pegar uma das partes, e aí, a gente vai precisar fazer a sacolinha, tá bom? Então, eu vou fazer com o molde, vou fazer o molde da sacolinha aqui, tá, pessoal? Então, ela vai ter 40 por 32. Então, eu vou fazer todo aqui com o esquadro, fechando tudo, tá? E aí, eu vou deixar ela toda bonitinha, pra gente já fazer esse molde, tá? Então, a gente vai precisar desse molde, e a gente vai precisar de um outro pedaço de tecido, com o tamanho de 40 por 32, que vai ser as costas, tá, pessoal? E aí, a gente faz todo esse contorno, tá? Então, depois que a gente fizer isso, eu vou, deixa eu medir aqui tudo bonitinho, deixando ela 40 cm de comprimento por 32 cm de largura, tá? Ela fica num tamanho muito bom. E se vocês quiserem, vocês podem estar passando também, fazendo por três, né? Colocando três desses. Aí, vocês colocam três desses portas, tá bom? Aí, o que a gente vai precisar fazer? Depois que a gente fizer isso, eu vou fazer a alça, tá? Então, aqui na lateral, eu vou marcar 7 cm, tá? Então, eu vou marcar dos dois lados os 7 cm. E aí, eu vou marcar embaixo, o comprimento dessa alça vai ser de 12 cm, tá, pessoal? Que vai ser essa abertura, né? Então, ela vai ter 12 cm. E aí, eu vou unindo tudo, pra deixar tudo bonitinho, tá, pessoal? E aí, vocês vão marcando, fazendo as marcações pra não sair torto, tá? Então, eu sempre marco no meio também, pra deixar ela toda bonitinha, tá bom? Então, eu vou marcar aqui, fechando aqui já a sacolinha. E aí, depois disso, eu vou fazer uma curvatura no cantinho que eu vou querer deixar ela arredondada, tá? Então, pra fazer esse arredondamento, o que que eu vou fazer? Eu deixei aqui, ó, marquei 9, nessa linha onde tinha 12 cm de comprimento, eu marquei 9. E aqui embaixo, eu marquei 3 cm, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Depois que eu marcar isso, eu vou arredondar aqui. Eu vou colocar um que eu tenha arredondado, e aí, eu consigo deixar ela arredondada, tá, pessoal? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar, deixando esse arredondado também, tá, pessoal? E aí, eu venho mostrar aqui pra vocês como que ficou. E aí, ficou assim, tá, pessoal? Então, a gente no molde, a gente tem essa molde da sacola, que é a parte da frente. E a parte de trás é o retângulo fechado, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Esse daqui é o modelinho que a gente vai fazer, tá bom? E aí, na próxima aula, a gente já faz, costura ele, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, e até a próxima aula!